E aí, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, estamos esperando as pessoas ficarem online para a gente conversar, né, a gente bater um papo aqui, eu quero expor hoje algumas considerações sobre arranjo e adaptação para a banda marcial, né, vamos esperar que o pessoal receber notificação, estão entrando ainda, né, uma live que a gente já vem anunciando já de algumas semanas, uma live justamente para a gente falar sobre esse universo de adaptação, arranjo, né, para bandas marciais, né, vamos só esperar aqui o pessoal entrar online, né, os interessados, né, então, primeiramente, falar aqui que a gente tem o apoio aqui, né, da Unibafam, do Portal Brasil Sonoro, do Toque 2, do Brasil Bandas, do Banda News e do canal Banda Show, né, essa live está sendo compartilhada com todos esses canais, né, todos esses canais são canais que trabalham com banda marcial, né, eu sou compositor de banda marcial, sou arranjador também, e não só de banda marcial, banda de música, orquestra, então, eu quero passar alguns toques, algumas dicas de como fazer arranjo e adaptação para a banda marcial, estamos aqui esperando o pessoal ficar online, né, a gente está, de novo, a gente está compartilhando essa live aqui, é, com, no, na página da Unibafam, na página do Portal Brasil Sonoro, na página do Toque 2, na página do Brasil Bandas, na página do Banda News, Banda News e da página do canal Banda Show, então, a gente está compartilhando essa live com todo mundo, só esperando aqui o pessoal entrar, acho que já já a gente já pode, de fato, começar, essa live, é, eu imagino que não seja do interesse de todo mundo que acompanha o meio, mas sim, especificamente, é, é uma live que é mais interessada, mais direcionada, aquelas pessoas que fazem arranjo e adaptação para a banda marcial, aquelas pessoas que produzem arranjo e adaptação, não só para a banda marcial, né, aqui, tudo que, tudo que eu vou passar aqui, também serve para, para, é, é, percussão melódica, serve para a banda de música, então, todos os toques que eu vou passar aqui, servem para vários tipos de grupo, então, eu estou só compartilhando aqui, essa live, é, aqui nos grupos do WhatsApp, e aí, de fato, a gente começa, né, o ideal, quem está assistindo aí, é, também, dá um, é, 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 ver, é, ver, isso com, um, é, ver, isso com, principalmente, com fone de ouvido, né, porque, aqui, eu, lá, eu estou, é, o som está ficando baixo, assim, talvez minha conexão fique ruim, e, já, já, a gente começa, assim, de fato, entrando, falando, né, o objetivo de hoje, é ser, tipo, uma aula, uma aula, uma aula, sobre esse tema, arranjo e adaptação para a banda marcial, né, estou só esperando aqui, mais gente entrar, para a gente, de fato, começar, imagino que todos os interessados, já estejam conectados, né, eu estou aqui, só, compartilhando, mais, agora, né, e, de fato, a gente começa, né, primeiramente, quem está assistindo aí, manda um salve aí, vê se o áudio está saindo legal, se está de boa, se vocês me escutam, né, por favor, me dê um feedback aí, para eu saber se tudo está ok, aí, qualquer coisa, a gente pode, né, dar, ver outra, outra, outra situação, então, quem está escutando aí, por favor, me dê um feedback aí, se está, o som está legal, se tudo está legal, né, estou compartilhando agora, e, de fato, a gente vai começar, por favor, me dê um, um feedback, quem está assistindo, por favor, me dê um feedback, né, não, não, sem feedback, eu vou também gravar, iniciar a gravação, é, dessa live, depois eu vou compartilhar aí, tanto nos outros canais, quem quiser, né, o pessoal das páginas, se quiserem, essa live toda, na íntegra, né, para compartilhar no YouTube, a gente também disponibiliza, né, só mais isso aqui, e a gente começa, beleza, 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 então, primeiramente, boa noite, né, para quem não me conhece, eu sou o Elton Souza, eu sou o administrador do Portal Brasil Sonoro, mas, além de ser administrador do Portal Brasil Sonoro, eu sou compositor, formado, tenho mestrado em composição também, é, atuo profissionalmente, é, na prefeitura do município de Eusébio, confeccionando arranjos para os grupos musicais que, lá, que a prefeitura de lá, é, abraça, então, a banda de música principal, é, tem a, a banda marcial, Marta Cordeiro, tem as bandas escolares, né, é, também que a gente está fazendo arranjo, está ajudando eles, é, e também eu faço arranjo para a Paixão de Cristo, né, que é um espetáculo, é, de arte cênica que tem por lá, é, eu, atuo nessa parte, fazendo arranjo, composição, não só para a banda de música, a banda marcial, para a orquestra, além de tudo isso que eu falei, eu também sou arquivista da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará, tá, e também faço arranjos, então, é, aqui e por lá, quando, é, é, é preciso, eles me, me solicitam arranjo, eu faço arranjo para a orquestra, e tal, então, já tenho uma certa experiência nessa área de arranjo, de adaptação, de composição também, né, é, o, é, o tema dessa live é direcionado para a banda marcial, mas serve também para a banda de música, serve também para a percussão melódica, é, banda show também, isso serve, em geral, para quem tem interesse em fazer arranjo, então, arranjo e adaptação para a banda marcial, mas, é, vai, vou falar de muitos outros tópicos que abrangem tudo isso, o que acontece? É, é, opa, tem que ver o nome, minimizei, minimizei, é, o que acontece? Banda marcial, aqui no Brasil, né, é um grupo de metais, né, os padrões brasileiros, é um grupo de metais, ali vai ter trompete, trompa, eventualmente, algum instrumento entre esses dois, que cabe flugue, ou cabe, é, melofone, é, vai ter também trombones, é, eufônio, né, que a pessoa também gosta de chamar de bombardinho, é, mas os eufonistas mesmo não gostam que chamam de bombardinho, é, eufônio, é, tuba, e percussão sinfônica, às vezes, né, mas algumas bandas marciales não tem percussão sinfônica, não tem acesso, né, geralmente percussão sinfônica, é, com tímpano, é, é, maletes, né, instrumentos de tecla, maletes é, assim, um conceito bem geral, instrumentos de tecla, então, que aí vai ser xilofone, marimba, é, é, aí vai ter o blocking spiel, o metalofone, né, que às vezes também chama de lira, né, só pra ter aquele formatozinho, e a percussão rudimentar, caixa, tarol, pratos, bumbos, né, e também o, o, aqueles quadritons, quinto tons, etc. Então, banda marcial aqui no Brasil é isso, né, quando você pega um arranjo, pega um arranjo dessas editoras, como a Raul Leonard, é, você vai observar que, é, aos padrões americanos, além desses instrumentos que eu falei anteriormente, eles acrescentam saxofones, é, clarinetes e flautas, mas eles acrescentam esses instrumentos, mas como uma complementação de timbre, eles não são fundamentais, e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, eles não são fundamentais para o entendimento da peça, Então, se você pegar arranjos da Raul Leonard, arranjos, é, dessas editoras europeias, editoras americanas, você vai ver que tem a adição desses instrumentos, é, na banda, na marching band, na marching band, vai ter adição desses instrumentos, flauta, é, clarinetes, saxofones, mas, é, esses instrumentos não são essenciais para aquela música ser executada, a música pode ser executada sem eles, então, você pode pegar qualquer arranjo, é, desses da Raul Leonard, que tem dito marching band, e colocar na sua banda, né, claro, você tem que dar uma analisada, no arranjo, sempre, sempre tem o cuidado de analisar, e você pode colocar na sua banda, e você vai ver que dá certo, dá certo, fica bonito, né, é, mas, assim, o primeiro toque que eu queria dar pra vocês, é sobre os passos que vocês vão ter que, é, aliás, antes de fazer isso, é, é, falar da diferença entre o arranjo e a adaptação, quem me acompanha no Porta Avisão Sonoro, no YouTube, é, vê que a gente tá fazendo uma série de lives sobre composição, arranjo, editoração de partiduras, e, é, na live da semana passada, a gente falou da diferença entre composição, arranjo e adaptação, então, olha só, o primeiro nível é a adaptação, a adaptação, é, você, pega uma música que tá pra um determinado grupo, e adapta ela para outro, toda a música, todo o esqueleto da música, toda a forma da música, ela vai se manter nesse deslocamento, mas, pode haver o acréscimo, ou a perda de informações, já já eu explico isso, mas, a adaptação é isso, é o ato de você pegar uma música de um determinado grupo, e mover, acomodar ela em outro grupo, essa acomodação, pode, você pode ter, talvez vai ter que comprimir, ou vai ter que expandir, tudo vai depender da situação, então, é, é, adaptação é isso, arranjo, arranjo é a modificação, modificação da estrutura musical, então, você tem uma música X, que você quer fazer o arranjo dela para o seu grupo, e você vai modificar as partes, vai modificar a harmonia, vai modificar a estrutura da música, isso é um arranjo, não confundir, porque, muitas vezes, a gente pega músicas, que o camarada coloca lá, arranjador, é o nome dele, e quando você vai ver, o cara não fez nenhuma modificação importante, na estrutura da música, ele não fez nenhuma, é, é, modificação harmônica, então, por que ele chama aquilo de arranjo? Porque aquilo ele está tocando ipsis literis, a música original, então, é, é, se você vai fazer um arranjo, você tem que modificar, e é quase como, é, o seu toque artístico, né, você está dando uma nova roupagem, você está dando uma nova roupagem, para aquela nova música, então, você tem que colocar isso, e claro, para colocar, você tem que saber harmonia, tem que saber algumas coisas, para a música não perder muito da sua característica, composição, já é o ato de você criar algo novo, algo novo, que pode ser do zero, sem base nenhuma com nada, mas também algo novo, que pode ser a transformação, a relaboração, bem mais elaborada, né, de um material já existente, então, eu tenho aqui a música X, sei lá, a música da Lady Gaga, tem uma música da Lady Gaga, e eu quero adaptar ela, para a minha, para a minha banda, então, eu pego a música da Lady Gaga, vejo todas as partes, vejo o refrão que tem lá, vejo, vejo tudo que está acontecendo na música, e copio ali, copio a melodia, copio a harmonia, e eu adaptei, a Lady Gaga é uma banda, né, então, tem uma banda por trás, tem baixo, tem harmonia, então, você pegou toda aquela estrutura, e adaptou para a sua, né, quando você vai fazer um arranjo, você escolhe, determinadas partes, da música, para você trabalhar, você vai modificar acordes, você vai, colocar mais coisas, você vai tirar mais coisas, você vai misturar as partes da música, talvez você, coloque uma subida de tom, uma subida de tonalidade, que na música original não tem, então, isso é um arranjo, você está modificando a estrutura da música, então, se eu quiser fazer uma composição, sei lá, baseada em tema X da Lady Gaga, eu pego só a melodia, ou pego só a harmonia, e transformo aquilo ali, assim, de uma forma que fica quase irreconhecível, mas ainda assim, é uma composição baseada nela, então, composição baseada, é diferente de arranjo, você vai, na composição baseada, você vai criar, uma estrutura nova, baseada em outra, mas assim, que vai ser difícil, a conexão com a música, é, original, vai ser difícil, e uma composição também, toda do zero, vai ser toda do zero, você inventa o tema da sua cabeça, e etc., é isso, basicamente, é isso, a diferença de um para o outro, na adaptação, aqui são os toques que eu estou dando, a adaptação, inevitavelmente, vai ter perda, ou vai ter acréscimo de informações, o que é informações? Acordes, notas, você vai perder algumas coisas, quando tem perda, a perda acontece, quando você está adaptando, de um grupo maior, para um grupo menor, então, eu tenho aqui, uma música X, que eu achei muito massa, que está para a orquestra sinfônica, e eu quero adaptar, para a banda marcial, então, na orquestra sinfônica, ali, você tem que entender, que vai ter, ali, bem umas 20 ou 30 linhas, 30 pautas musicais, 20 ou 30 pautas musicais, e você está adaptando, ali para, sei lá, 8 ou 9, então, inevitavelmente, você vai ter, vai ter perda de informação, o que é o acréscimo de informação, nesse processo, o acréscimo de informação, é quando você está adaptando, de uma coisa pequena, para uma coisa maior, então, vamos supor, eu tenho uma música X, aí, que é, originalmente, ela foi composta, para marimbas, e eu quero, adaptar, essa música de marimbas, para a banda marcial, a marimba, é um instrumento, bem peculiar, então, ela, ela funciona, de um jeito, então, como é que eu vou, transportar, a linguagem, da marimba, para a tuba, né, eu não posso fazer, as notas rápidas, que a marimba, faz na tuba, por mais que o tubista, seja, muito bom, ainda assim, eu vou ter que, mexer, eu vou ter, eu vou ter que, adaptar um bocado de coisa, e não só adaptar, tem, tem, tem cantos, que eu vou ter que, modificar a mesma coisa, modificar, e essa, essa modificação, vai ser o acréscimo, então, é, se você está adaptando, de um grupo menor, para um grupo maior, vai ter acréscimo de informação, acréscimo de timbres, acréscimo de, talvez, de divisões, talvez, se você tem uma melodia, muito rápida, talvez, você vai ter que, adaptar, essa melodia, muito rápida, para que ela, fique lenta, mas com efeito rápido ainda, então, isso, a perda, ela cresce, o que é muito importante, numa adaptação, é você, saber, o que você pode, perder, sem descaracterizar a música, e saber, o que você pode, acrescentar, que vai, reforçar, certas características da música, então, você tem que saber isso, é, o que você pode tirar, e ainda assim, a identidade, ainda vai estar lá, e o que você pode, colocar ainda mais, que aquilo, a música, ainda não perde, sua identidade, na verdade, você está reforçando, isso é um ponto, então, inevitavelmente, numa adaptação, vai ter perda, ou vai ter a cresce, outra coisa importante, é o nível técnico, das melodias, em relação, ao nível técnico, dos músicos, isso é uma coisa assim, sabe, eu, aqui, por lá, estou sendo jurado, eu vejo, muitas bandas, que colocam, músicas, que são, muito superiores, ao nível, dos músicos, né, a culpa, não é do músico, a culpa, basicamente, é de quem, de quem está à frente, e que, não tem essa percepção, claro, você, que, que é maestro, você quer que o grupo, é, se esforce, e, e, deu sangue, né, tal, para tocar aquela música, mas, tem situações, onde não dá, ali, o nível do músico, ele, ele, para, tem um muro ali, e ele não passa daquilo, então, é muito importante, você, ter, uma música, que, sim, é, extraia o melhor do músico, mas, ainda assim, sabendo as suas limitações, então, você tem que, tem que ter, essa percepção do seu grupo, então, saber, é, o nível técnico da música, em relação ao nível técnico, dos instrumentistas, e a outra aqui, né, que, na verdade, já é, uma certa explicação do primeiro ponto, que é, ver quais notas, da harmonia, podem ser dobradas, ou subtraídas, sem descaracterizar, o acorde, ou, os acordes, da música, então, você tem que ver, quais notas, você pode tirar, quais notas, você pode adicionar, e, ainda assim, o, a música, ainda vai se manter, então, eu trouxe aqui, alguns exemplos, para a gente ver, na cara, assim, exemplos reais, para a gente ver, como é que funciona, a banda marcial, então, funciona assim, a nível de você, confeccionar um arranjo, então, primeiro, eu trouxe aqui, uma música, que é uma das músicas, mais, mais ouvidas, mais baixadas, da Howl Leonard, que é o Crazy Train, Crazy Train, que é o, que é a música do Ozzy, Osborne, já que você repara, que nessa formação, de Marching Band, americana, né, esse arranjador aqui, que é o Paul Buffer, ele, ele, faz nesse padrão, americano, então, você vê aqui, que, ele colocou aqui, saxofone, sax alto, sax tenor, clarinete, e flauta, saxofone, ainda assim, colocando, esse, esse sonzinho a mais, ele não deixa, a, 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 a parte, a parte dos metais, que é a grande maioria, da, da, de uma banda marcial, ele não deixa, essa parte descoberta, então, aqui, você consegue observar, que essa melodia aqui, que é, é, é o, é o barítono, que seria, um, 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 então, ele está fazendo essa melodia, dobrando o saxofone, então, o saxofone está dobrando, o que alguém já está fazendo, aí, aí, a melodia não se perde, né, então, esse arranjo aqui, essa música aqui, é totalmente possível, de ser tocada, por uma banda marcial, porque, você vê que aqui, que as melodias estão todas dobradas, então, toda a parte, todos os metais aqui, até a percussão, está, está tudo funcionando, então, essa é a parte da 1, a página 2, também, então, por mais que você tenha, isso aqui, que é um, 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 glissando, de flauta, clarinete, sax alto, isso a trompa está fazendo, né, então, numa banda marcial, aqui, os modos brasileiros, uma, é, uma, um melofone, ou a trompa mesmo, né, ou até, talvez, aqui, o, o Flugelhorn, poderia estar fazendo isso aí, sem nenhum problema, sem nenhum problema, é isso aqui, aí, continua, né, essa melodia aqui, do barítono, sendo dobrada, no saxofone, então, tudo isso aqui, está sempre apoiado, então, os trompetes aqui, estão fazendo isso, mas, eles estão dobrando, o que está sendo feito, pelas flautas, então, a flauta, clarinete, saxofone, são totalmente dispensáveis, desses arranjos, totalmente dispensáveis, então, você precisa ter, esse, esse, esse tino, né, você olhar, e ver, o que pode ser dispensável, o que pode, pode sair, sem perda, sem nenhum prejuízo, ou arranjo, então, também, a mesma música, aqui, tudo, tudo está sempre dobrado, estou sempre, chamando atenção para isso, tudo está sempre dobrado, então, essa outra música aqui, que é, Eleanor Rigby, dos Beatles, também, do, do, da, How Leonard, né, Marshing Band, então, é uma editora, que é uma editora muito boa, você tem um canal no YouTube, só para músicas de Marshing Band, então, é uma fonte de pesquisa, muito boa, não só, para quem quer, incrementar o seu repertório, mas também, quem quer produzir, porque, essas pessoas aqui, os arranjadores, os compositores, dessa editora, são arranjadores, por exemplo, o Paul Moussa, se não me engano, ele é arranjador do filme, também, ele, participa lá, da equipe, do Alan Silvestre, que é, é, do, dos Ringadores, né, que fez a trilha dos Ringadores, então, essa galera, é uma galera profissa mesmo, então, por mais simples, para ver que pareça, as estruturas, essa galera, está fazendo, está fazendo muito bem, então, beleza, olha só, de novo, tudo está dobrado, então, tudo estando dobrado, essa parte de metais, é totalmente dispensável, só que eu chamei a atenção aqui, porque os metais, a, a, é, clarinetes, e flautas, estão fazendo essas notas brancas aqui, mas elas, de certa forma, são dispensáveis, porque a melodia principal, é essa aqui, eu tenho uma tuba aqui, fazendo grave, eu tenho aqui, é, um, uma percussão melódica, né, aliás, é uma, maletes aqui, eu acho que deve ser, é, sinos tubulares aqui, então, é, isso aqui, também, isso aqui, está tudo dobrado, tudo perfeito, nenhum problema, é, aqui também, eu acabei esquecendo de botar, as marcações, mas, é, aqui também está tudo dobrado, tudo perfeito, então, até essa melodia aqui, essa outra aqui também, está, está tudo dobrado, então, tudo, tudo, tudo possível de ser executado, é, aqui também, ainda estamos na mesma música, então, aqui ele fez um solo aqui, de maletes, aqui eu acho que deve ser, deve ser xilofone, xilofone, é, que os americanos, às vezes, chamam de maletes, uma pauta só, onde ele coloca marimba, xilofone, às vezes até glockenspiel, é, pronto, e aqui eu ia mostrar uma coisa super curiosa, que é uma adaptação, é uma adaptação, é, do, de uma música, é, up down funk, up down funk, que, ela está, ela, é, para banda de música, e o mesmo arranjador, fez, essa mesma adaptação, para, banda marcial, né, então, hum, tem uma travada aqui, foi, deixa eu ver aqui, não tem ninguém online, é, tem uma galera online, mas, até agora, ninguém me falou, nada, ou eu não estou vendo, o, é mais fácil, não estar vendo, o bate-papo, né, certo, beleza, eu vou, vou seguir aqui, eu, vou seguir, é, up down funk, então, essa é a arranja aqui, do up down funk, bastante conhecido, muitas bandas tocaram, é, esse arranjo, está para, é, está para, banda de música, mas o mesmo arranjador fez, esse mesmo arranjo aqui, adaptou esse arranjo, para, para, banda, banda, é, banda marcial, marching band, né, então, olha só, aqui, o que acontece, ele tem essa linha de tubo aqui, que é dobrada, entre, entre bombardino, pega no início, fagote, pega no início, clarinete baixo, sax bareito, então, você tem aqui, a soma dos graves, dos instrumentos graves, né, você vai ter aqui, é, uma linhazinha de, clarinete, que está dobrando também, saxofone, aqui é flauta, flauta e oboé, aqui clarinete, e aqui, saxofone, né, trompetes, trompetes, aqui, ele está harmonizado, aqui, o quadrado, o quadrado, bateu em cima, então, trompetes, flautas, oboé, clarinete, tudo fazendo a mesma linha, né, aqui também, você consegue ver os dobramentos, todos os dobramentos, então, todas as linhas importantes, estão dobradas, estão, além de ter um instrumento fazendo, tem outros fazendo também, né, e, vai ter aqui, ó, a adaptação, finalmente, a adaptação para banda marcial, na adaptação para banda marcial, você tem aqui, ele, subtraiu essa linha dos trompetes, então, os trompetes não estão fazendo, o grave ficou só com a tuba, o início com o mobardino, o saco senão, então, a gente tenta ignorar isso aqui, toda essa linha aqui, de palhetas, né, vai ser dobrada, pelos mallets, aqui, eu acho que é xilofone marimba, então, daria ainda assim, para só metais, sem, é, sem, sem palhetas tocar, sem nenhum problema esse arranjo, e aqui, ó, a segunda página do outro, né, também, aqui é, voltamos para a banda de música, voltamos para a banda de música, então, todos os baixos, todos os instrumentos graves, né, clarinete, saxo, bareto, no tubo, estão fazendo a mesma linha, trombones, trombones, é, dobrando ali com, é, fagotes, os trompetes aqui, trompetes e trompas, dobrando aqui as palhetas, então, tudo, né, normalidade, normalidade para a banda, então, é, eu acho que acabei esquecendo, a, a segunda folha disso aqui, mas, é, no geral, o que eu quero dizer, é isto, a, quando você faz, de uma adaptação, de um grupo grande, para um grupo menor, você, vai perder, inevitavelmente, você vai perder informação, o que é importante, é você saber, que informação, pode ser perdida, e isso não vai ter, nenhum prejuízo, para a música, que informação, eu posso tirar, que informação, eu posso subtrair da música, e ainda assim, a música, não vai perder, as suas características, né, beleza, é isto, é, vou fechar aqui, então, eu, o que eu vou mostrar, para vocês, é, agora, é, como, como, como analisar, quais notas, são importantes, para uma música, para um acorde, né, a música, toda ela, é, funciona, horizontalmente, né, são melodias, mas, ela também funciona, harmonicamente, verticalmente, então, que notas, eu posso tirar, que notas, eu posso subtrair, que, ainda assim, a música, vai ser possível, de ser, de ser vista, de ser, é, entendida, né, para isso, eu estou usando aqui, o que a gente chama, de série harmônica, série harmônica, então, a série harmônica, é um som, que acontece, simultaneamente, assim que você, toca, qualquer, qualquer som, então, quando você toca, sei lá, um dó, um trombone, dó, no trombone, ainda assim, é, está, estão soando, outras notas, claro, essas notas, estão soando, em vibrações, menos audíveis, ao ser humano, né, alguns, dizem que até, conseguem escutar, enfim, estão soando, em frequências, menos audíveis, ao ser humano, e é, o modo, como essas frequências, soam, é que caracteriza o timbre, então, já de algum tempo, eles, já descobriram, que existe, essa série harmônica, que, essa série harmônica, é um, é um conceito físico, né, então, os físicos, que descobriram isso, os físicos, estudam acústica, que descobriram, a série harmônica, e, é, eles descobriram, a sequência das notas, da série harmônica, baseado nisso, é, eles começaram a entender, por que, que acordes, soam tão bem, certos acordes, certa, certas distribuições, de acordes, soam tão bem, então, eu montei um acorde aqui, um acorde de dó maior, né, para mostrar para vocês, como é a distribuição, da série harmônica, então, a série harmônica, ela, ela começa bem, alargada, bem aberta, bem aberta, na parte mais grave, que é isso aqui, e, ela começa a se fechar mais, na parte mais aguda, né, então, ela começa mais aberta, na parte grave, e, ela começa, a ficar mais fechada, na parte mais aguda, então, esse dó aqui, em vermelho, significa que, ele é a coincidência, desse dó aqui, então, esses dois dós aqui, eles são, a mesma nota, né, o certo seria, um dá sim, inclusive, esse dó, ele coincide com o dó, da clave de sol, né, o dó, o dó, esse dó aqui, da primeira linha, suplementar, da clave de fá, coincide com o dó, da, primeira linha, suplementar, inferior, da clave de sol, então, a distribuição, mais correta, sempre é essa, então, sempre que, que você for montar, um acorde, você tem que, tentar montar, ele, espelhado, nessa ordem aqui, então, os graves, mais, separados, e os agudos, mais juntinhos, mais juntinhos, então, como é que seria isso, eu vou olhar aqui, eu estou aqui, no acorde de dó, como é que seria, um acorde de fá, 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 dó, fá, fá, como é que isso soa, soa assim, o dó, então, você vê que tem um certo reforço no baixo, né, mas, todas essas linhas superiores aqui, todas elas estão reforçadas, e agora, Wellington, que notas eu posso suprimir desse acorde, que ainda assim, ele será o mesmo acorde, ele ainda assim, pode suar do mesmo jeito, basicamente, a ordem de prioridade é, a ordem de prioridade dos acordes, que seriam, a tônica, depois a terça, depois a quinta, então, a quinta, é o mais dispensável, a quinta de todo acorde, ele é a nota mais dispensável dele, então, a quinta de dó, é o sol, então, posso dispensar o sol, posso apagar aqui, todos os sol, todas as notas sóis, que ainda assim, o acorde vai ser, vai suar do mesmo jeito, dizem até, que o sol, ele está suando aqui, por conta da série harmônica, por conta do reforço da série harmônica, ele não está suando aqui, ele soa aqui, esse sol aqui, ele soa, mesmo, mesmo eu suprimindo ele, e claro, os instrumentos tem que estar bem afinadinhos, para que isso ocorra, que às vezes, os instrumentos estão desafinados, e aí, a coisa, mesmo eles tocando as notas certas, como eles estão desafinados, a série harmônica fica toda doida, toda bagunçada, então, quando você montar o acorde, você tem que montar, olhando para essa estrutura, então, qual é a nota que eu posso suprimir? Primeiro a quinta, primeiro a quinta, o Hector, eu tenho aqui um acorde, com sétimo, dó, dó, sol, dó, mi, sol, si, quais notas eu posso suprimir desse acorde, e ele ainda vai me suar um acorde com sétimo, primeiro eu posso suprimir o sol, e curiosamente, eu também posso suprimir o dó, eu posso deixar aqui, só esse dó aqui de baixo, e esse acorde ainda vai suar, ainda vai suar, ainda um dó, um sétimo, é desse jeito, então, quando você vai suprimir, quando você vai escolher quais linhas são mais importantes, quais notas de acorde são mais importantes, é isso, você pode suprimir a quinta, e eventualmente você pode suprimir até a tônica, quando tiver sétimo, porque, um acorde com sétimo, a característica do acorde, é a sétima, a nota, o sétimo grau, então você, pode, dependendo de como esteja a situação, você pode suprimir a tônica, que ainda assim, vai ser entendido, que aquele acorde, é um acorde, é, maior, com sétimo, né, o acorde com o nono lá, com a sétima, é isso, o outro ponto, que eu vou falar para vocês, é sobre, a, o grau de dificuldade dos arranjos, muitos, muitos arranjos, como eu já falei no começo, tem certo grau de dificuldade, assim, mais elevado que o dos músicos, né, a Funarte, né, que é a Fundação Nacional das Artes, há um tempo atrás, ela produziu um material, que falava justamente, desses parâmetros técnicos, para instrumentos de soco, esse material aqui, é um material que é embasado, em várias editoras, né, editoras europeias, americanas, cada uma tem o seu padrão, de numeração de grade, né, eles são eventualmente parecidos, mas, quase sempre eles tem, a mesma, a mesma, tem, tem numeração diferente, então, é, por exemplo, nesse, nesse padrão aqui, proposto pela Funarte, ele tem, cinco graus, cinco graus de dificuldade, então, o grau 3, que seria um grau, digamos assim, mais, médio, né, esse grau aqui, você pode, é, incluir, é, compassos compostos, você pode aqui, colocar, armadura, até cinco memóis, é, armadura de clave, é, o tempo pode ser muito, muito lento, ou muito mais rápido, com eventuais mudanças, aqui, é, esse material está disponível, né, quem tiver dúvida, esse material está disponível no site da Funarte, é, figuras, é, em nota de pausa, então, você pode, incluir vários tipos de, de grupos, o ritmo, o ritmo, o ritmo, é, tem um grande, você pode fazer uma gama, uma grande gama de ritmos, dinâmicas também, articulação, ornamentos, orquestração, então, a, a, instrumentação, é, tem vários tipos, tem várias combinações possíveis, aqui, a duração da música, então, uma grade 3, a duração da música está entre 2 e 8 minutos, e, bom, aqui tem algumas considerações aqui, o uso de percussão, etc, isso aqui, é super interessante você, conhecer, como esse material está distribuído, para você, quando olhar para uma grade de uma música, você, não só, saber analisar, se aquilo está em grade 3 ou 4, sem a editora fornecer o dado, mas também você tentar ver aquilo, a dificuldade dessa instrumentação, para o seu grupo, né, como eu falei no início, eu participo, às vezes, de, como jurado, e eu, às vezes, fico abismado de ver, uma banda, tocando uma música, que é dificílima de ser tocada, e, os meninos estão, você vê que o pessoal está se matando, para tocar, e está tocando ruim, né, então, não é porque ele não tem a capacidade, assim, claro, é porque ele não tem capacidade, mas, assim, ele chegou no limite dele, no nível dele, naquele momento, seria mais interessante, ele ter uma música, com certo grau de dificuldade, um grau, assim, sei lá, moderado, onde ele pudesse, externar, o que ele gosta, o que, toda, como posso dizer, ele pudesse externar, a sua, a sua, toda a sua, o seu virtuosismo, naquele momento, no instrumento, e a música não ser tão difícil, assim, dele tocar, tão impossível dele tocar, então, é muito importante, quem está à frente do grupo, quem está fazendo, você estudar, essas tabelas, de nível técnico, né, isso aqui é brasileira, é, eu preciso dizer, que ela nunca foi muito bem implementada, porque, acaba que, aqui no Brasil, a gente tem grupos, muito heterogêneos, às vezes, grupos, muito bons, com alunos muito bons, e, também, alunos, bem iniciantes, então, como é muito heterogêneo, muito misturado, acaba que, essa instrumentação, meio que se perde, né, mas, o que eu digo para vocês, entre, grade 2, 3 e 4, nessa instrumentação do Afonarte, que é muito parecido também, com a europeia e americana, 2, 3 e 4, é um, um tipo de, de grade, muito possível, de ser tocada, por diversos tipos de grupos, então, você pega, uma grade 2, ou 2,5, dessas, editoras de Rask, e tal, ou Raul Leonard, você vai ver que, a música é bonita, é fácil, e todo mundo toca, você viu que todo mundo está tocando, escolhe uma grade 3, então, é muito importante, eu acho muito importante, os maestros, eles terem um projeto, né, como se fosse um projeto semestral, ou um projeto anual, de que músicas, eles vão passar, por, por seus alunos, lá, justamente, eles, não terem, o aluno, você conseguir ver, a evolução do aluno, né, a evolução técnica dele, e você também, não cai nessas discrepâncias, de colocar uma música, muito difícil, o aluno tocar, e a música, está muito impossível, né, o cara está se matando, e às vezes, ele está se frustrando, está ficando, chateado, porque ele não sai, pensa que o problema é ele, mas não é ele, é porque realmente, não tem aquele nível, para aquela música, naquele momento, o interessante, é vocês, estudarem isso, e já, fazer os arranjos, com essas limitações, grade 3, o que eu vou fazer, na grade 3, que tonalidades, eu posso mexer, que figuras rítmicas, eu posso usar, então, tudo isso, é muito importante, muito importante, para fluir bem, aqui eu também, trouxe aqui, um modelo, que é um modelo, americano, que é basicamente, do mesmo jeito, esse modelo aqui, ele tem grade meio, ainda, meio, e tem até a grade 6, então, grade 6, seria uma grade, extremamente difícil, de ser tocada, né, aqui ele também, mostra até, as extensões, possíveis, de cada instrumento, então, se você está, numa grade meio, você só vai, fazer a melodia, no instrumento, até, até, esse âmbito aqui, para que o menino, consiga tocar, para que o menino, consiga fazer a coisa, né, realmente, eu estou, bastante curioso aqui, porque, não estou conseguindo, ver a live, né, se vocês estão interagindo, estão fazendo perguntas, eu vou até, abrir aqui, meu facebook, para ver se vocês estão, enviando perguntas, né, então, é, isso aqui, então, isso aqui, é o material, depois eu posso até, compartilhar com vocês, é um material, é, muito, que eu acho muito interessante, que ele, ele mostra, vários tipos, de grade, de várias editoras, ele, meio que compara, está comparando, mostrando, como é que funciona, tal, claro, esse material, é inglês, e, geralmente, bons materiais, de música, bons materiais, de estudo, são, em inglês, são, em inglês, deixa eu ver aqui, se eu consigo ver, tá muito lento aqui, porque eu tô fazendo a live, tô transmitindo, por isso que tá engasgando um pouquinho, e eu, talvez, não, não esteja, na verdade, eu não estou vendo as perguntas de vocês, se vocês estão enviando perguntas, peço mil desculpas por isso, que vocês estão mandando comentários, é, eu acho que eu vou, vou acabar, vendo esses comentários, depois que a live acabar, né, peço mil perdão por isso, porque realmente, eu, me enrolei aqui, tecnicamente, bom, é isso, eu ia entrar agora, nessa, nessa parte de perguntas, mas, realmente, eu me enrolei aqui, o meu facebook, com, com essa transmissão, que essa transmissão, é, ela tá sendo, transmitida, por vários, canais, ao mesmo tempo, né, vai, é por isso que tá travando, hum, 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 tá difícil, tá difícil aqui, tá difícil aqui, tô, 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 estou realmente querendo ver, se eu consigo ver as perguntas de vocês, hum, eu tô vendo aqui, hum, Estou vendo aqui Já estou vendo alguns envolvimentos Alguns comentários Massa Deixa eu ver aqui se eu consigo ver Estou vendo em algumas páginas Aqui eu não sei se eu consigo ver O meu facebook E as perguntas de vocês Certo Eu não estou vendo aqui Vou acabar tendo que fechar Encerrar a live depois que eu vou ver os comentários Me desculpe por isso pessoal É isso Bom, eu espero que eu tenha dado essas dicas Depois vocês assistem Eu vou ler as perguntas Vou responder elas na medida do possível As perguntas que vocês mandaram Já vi que tem alguns comentários aqui Eu realmente não estou conseguindo acompanhar esses comentários Não sei porque aconteceu aqui Eu só consigo transmitir essa live Não estou conseguindo ver o que está sendo transmitido E eu vou ler essas perguntas E eventualmente eu vou estar respondendo para vocês As dicas que eu dou Para quem vai fazer uma adaptação Arranja uma adaptação para a banda marcial É esse Então você tem que ver o nível de dificuldade do instrumento Dos instrumentistas O nível de dificuldade da peça Muito importante É muito importante Ver a extensão do instrumento Ver se aquilo realmente é possível de ser feito naquele instrumento Porque também não é nada incomum A gente ver músicas Que não está legal Não é legal para aquele instrumento Está muito complicado Está muito difícil Então Vocês tem que saber dosar O grau de dificuldade De determinada parte Com o que vocês de fato querem Porque Pode ser que o músico erre O erro é algo comum Em toda e qualquer execução Mas quando você faz uma coisa que é Absurdamente muito difícil Tanto para o nível da música Como para o nível técnico do instrumentista O erro não é só do instrumentista O erro é do maestro que colocou aquela música E o erro é do arranjador que esforçou demais Então é muito importante que vocês Estarem conscientes disso Outra dica é você já ter consciência disso Que se eu estou adaptando uma música De uma orquestra sinfônica Para uma banda marcial Inevitamente Inevitavelmente Vai haver Perda de informação Eu vou ter que tirar coisas Eu vou ter que tirar coisas O importante de se ver é Quais coisas Realmente eu posso tirar E não vai descaracterizar aquela peça A peça ainda vai estar lá E todo mundo vai entender Quem é aquela peça E outra também O importante de ver É a harmonia Que notas eu posso subtrair Que notas eu posso adicionar Que notas eu posso reforçar Então em todo acorde Então você tem O acorde sempre é um empilhamento De terças Terças sobre apostas Então tem um dó, mi, sol O sol é dispensável É o primeiro dispensável Se eu tiver dó, mi, sol, si Si bemol Eu posso tirar o sol E eventualmente eu posso tirar até o dó E ainda assim Essas mi e o si bemol Eles caracterizam o dó com sétimo Então é muito importante você ter isso Bom, eu vou encerrar aqui Eu queria ver essas perguntas Mas eu não estou conseguindo ver O que eu recomendo para vocês Aproveite esse tempo que está em casa E estude Estude A Unibafam Vai fazer outras lives Acho que tem um agora sábado Dá uma checada Eu acho que esse de sábado vai ser No Instagram Então você confere lá no Instagram É sempre dicas É sempre uma live com alguém especialista Alguém que toca muito Alguém que já é formada na área Ou algo do tipo Tire esse tempo que você está em casa Já que está em casa mesmo Vai estudar Vai estudar Porque é muito legal Você não está perdendo nada Estudando Bom, é isso pessoal Boa noite Espero que eu tenha sido claro No que eu tentei passar para vocês Vou deixar aqui para vocês Uma adaptaçãozinha que eu venho fazendo Quem acompanha a gente no YouTube Sabe qual é a adaptação Que a gente está fazendo aqui Aliás o arranjo Que a gente está fazendo Que é um arranjo aqui Para quinta de metais Esse arranjo aqui Para quinta de metais É totalmente possível De uma banda macia tocar Então, olha só Esse arranjo já está pronto É um arranjo mesmo Então, outra pessoa poderia vir E utilizar esse arranjo E fazer uma adaptação dele Então, trompete 1 Trompete 2 Trompa Trombone Tubo Eu poderia muito bem aqui Trompete 1 Fazer os trompetes Todos os trompetes da banda Trompete 2 Talvez seus Flugelhorn Talvez Trompa Trompa Megafone mesmo E eventualmente Até os Eufones E Bombardinos E tal Trombone Trombone mesmo Tubo Tubo mesmo E aí Caberia totalmente Caberia totalmente Uma percussão Vou mostrar aqui Vou dar o play aqui E a gente Encerra por aqui Pessoal Boa noite E escutam o somzinho aí É, deu uma travada Também nisso Mas já já volta O somzinho entrar sollte o somzinho reucen as outras Guarda tudo o somzinho O somzinho EleIs'o E te ouvime E la cock E a gente saying Sme O wie A gente Pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL